É isso aí né, tem que dobrar ferro sem pegar peso, cara. A simples maquininha aqui que nasceu para facilitar a nossa vida. Não tem que pegar peso nem dar porrada no surro, que a gente pode fazer com carinho. É só ter paciência, procurar trabalhar com a mente e ver como trabalhar com a força. Maquininha é o tanto de porrada que eu estaria dando nesse momento para uma princesa ferro. O tanto de uva que eu fiz, era o tanto de porrada para amassar 5 ferros. Você vê que é um ferro de 3 oitavos, de A50, construção, que é o ferro mais pesado. Mas mesmo assim eu não menti muito. Bota no YouTube. Tá bom, Amanda. Muito fácil e rápido. Desculpa a mesa aí bagunçada, mas mesa de serralheiro é tudo assim. Tchau. 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 Tchau.